Deodora tenta atrair um novo aliado. Eu e tu podemos conquistar essa cidade, Ariosto. Eu conheço os podres das pessoas mais poderosas daqui. Mas pra ela, tudo tem um preço. Tu me ofereceu o tu e o você, me propôs o nós e vai-se embora sim. Ou porque antes tu vai ter que decidir. Ou eu, o Zéfa Lionel. Hoje, no Rancho Fundo.